Moço, me ajuda, tem um cara querendo me matar Tá certo, moço, entre Moço, o sol tá tão quente, me dê seu bebê pra eu levar lá pra dentro Não, pode ter cheio aqui mesmo, mas se a senhora puder trazer um copo d'água pra mim, eu aceito Moço, tá certo, vou pegar o copo d'água, vamos esperar aí, viu? Tá certo Copo d'água o quê? Eu vou é pegar ele, vou assaltar agora Eu vou esperar ela bem aqui Ah, te peguei Eu, macaco velha, com 10 anos de polícia, eu vou cair numa cilada dessa, ele não perde por esperar Vou levar água dele bem gozinha Bora, seu barato, vamos soltar esse barato A caixa tá aí, ninguém te toca agora pra parede, vai Você pensava que eu ia cair nessa onda? Nossa, desculpa Eu sou polícia e agora você tá preso, vai, vem pra cá Lugando o pão de dinheiro na cadeia